Salve pessoal, belezinha? Pepe de Genar é pisando em terreno perigoso, pisando no terreno das opiniões, né? Não me cancelem, não me cancelem. Esse é o tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo com mais frequência aqui no canal. Apesar de já estar trazendo aí conteúdo de Microsoft Rewards, notícias de Xbox, etc. O Xbox é a minha plataforma principal, é a minha plataforma do coração. Então, quem acompanha o canal aí sabe que esse é um dos focos aqui do canal, né? E, cara, falar mal de Xbox, tentar denegrir o Xbox, dá muito engajamento, mano. Dá muito engajamento. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo também. Obrigado pela presença de vocês aí. Bom dia, esse vídeo está saindo de manhã. Boa tarde para quem está vendo à tarde ou boa noite para quem está vendo à noite. Eu estou aqui com a minha tela do Microsoft Rewards. Obrigado quem acompanha o canal aí por conta do Microsoft Rewards, mas não é sobre o Microsoft Rewards que a gente vai falar aqui agora. Para você que viu também, para você que viu o título, sabem muito bem do que eu vou falar aqui, né? Mano do céu. Vamos formar engajamento em cima do Xbox, né? Então, a IGN Brasil publicou um vídeo aqui. Provavelmente isso aqui é um shorts, né? E aí... Nossa senhora, cara. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Twitter da IGN, né? Brasil. Com 228 mil seguidores. Então, eles postaram aqui algumas coisas sobre... Aqui foi o adiamento do adiamento de Hogwarts Legacy, né? Alguma coisa sobre a série The Last of Us. Eu fico impressionado aqui com o número de seguidores, né? 228 mil seguidores. E eles têm o mesmo número de engajamento que eu, por exemplo, que tenho 2 mil, 3 mil ali. Eu já acho pouco, né? Eu fico tentando entender, assim... Eu acho que de repente eu falo algumas groselhas ali, né? No Twitter e a galera me silencia. Não é possível. Porque eu vejo, por exemplo... Por que você segue determinada pessoa, né? Se você nunca vai interagir com ela e etc e tal. De repente é pra estar ali acompanhando tudo que a pessoa fala. De repente até pode ser. Passa de vez em quando numa postagem minha ali. Comenta alguma coisa. Deixa um like. Sei lá, se... Se te desagrada. Passa lá pra me criticar. As críticas também são bem-vindas. E eu vejo aqui... Cara, 10, 13 pessoas, 18... Enfim, cara, 11... E pra quantidade de gente que segue a página... É... 228 mil, velho. Mano, é muita gente. E aí eu fico pensando... Por que você vai seguir uma página se você de repente nem interage com ela e nem nada, né? Enfim... Resolveram farmar o engajamento, né? 190, mano. 190 pessoas deram um like aqui. Provavelmente... É... A massa alimentada, né? Os fanboys alimentados, enfim. E a gente vai tentar entender aqui o porquê. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiro que eu já quero deixar claro... Eu não estou fazendo isso aqui... Muito claro. Pra atacar a higiene, digamos, né? Não quero que ninguém vá lá falar nada. É... Mas... Eu vou tentar entender o que aconteceu aqui. Vamos lá. Mano... Não... 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 Eu acho que não existe, não. É... É uma compra gigantesca pro mundo dos games. Essa compra aqui é uma compra gigantesca. E... Toda vez que a Microsoft vai comprar alguma coisa... Esse rumor surge. Isso já está acontecendo há anos. Até travou aqui. E... Até travou aqui. Não, mano. Não, 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 não. Ó... É... Uma das coisas, por exemplo... Que... A gente sempre questiona, né? Pelo menos eu questiono... É a questão de exclusividade, né? Muitas vezes a empresa vai ganhar muito mais... Se ela vender pra todo mundo... Do que se ela vender só pro nicho dela. Ah, mas isso aí vai atrair consumidores, etc e tal. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem visto aí, por exemplo, que... É... O Playstation pra inflar vendas coloca os seus jogos em bundles e vendem junto com o console. Então ele coloca lá uma cópia do God of War, por exemplo, junto com o Playstation e vende, né? Na caixa. E aí ele vende 10 milhões de Playstation e ele fala que vendeu 10 milhões de God of War. Entendeu? A lógica. Então a Sony faz isso aí. Ela mesmo já veio a público, né? É... E confirmou isso. E ela contabiliza a venda de bundle junto com... Como se fosse uma venda pro consumidor. E... Os bundles são mais caros, geralmente, que os consoles, né? É... Você pode ver que, geralmente, um console que tem... Mano, se você vai comprar um PS4 hoje em dia que vem em God of War... É... God of War Uncharted. Aquele que vem 3 jogos na capa, né? Aquele console é caro pra caramba. Porque ela põe o jogo preço cheio pra ser vendido junto com o console. Faz isso. E aí esse número é contabilizado. Como se fosse venda. Então... E você vê também, por exemplo, estúdios como a Square. Que vem enfrentando uma dificuldade enorme em vender seus jogos. Inclusive, ela se desmembrou recentemente. E vendeu uma parte do estúdio pra um lado e foi pro outro. Até desmembrou uma parte de seu estúdio. E criou a Luminous, né? Tava trabalhando... Não lembro se o nome do estúdio é esse. Tava aqui o estúdio que fez o Force Poké, né? O jogo não vendeu. E a Square fechou esse estúdio e trouxe a galera de volta aí. Pra fazer parte de uma equipe só novamente, né? A Square vem enfrentando... Uma dificuldade aí de engariar público. E justamente a Square é uma das que trabalha muito com esse nicho fechado. Querendo vender só pro Playstation. Na verdade, é a Sony, né? Que quer a Square venda só pra ela. Pra atrair público. Mas essa é uma estratégia, né? Que não vem funcionando muito bem. Tá, mano. Analista Riffel no Twitter. Velho do céu. Ó. Enfim. É esse cara aqui, né? Aí eu vim aqui no Twitter dele pra conhecer, né? O analista. É... Ele se diz aqui... Ex-Warner Bros. E Discovery, né? Analista de games da indústria. Aí eu fiquei... Falei, cara. Vou dar uma olhada nas postagens dele e tal, né? É tipo assim... Cara, cadê as análises dele, tá ligado? É só um cara postando as coisas, tá ligado? Um cara comum... Postando as coisas. Cadê as análises, velho? Do cara, tá ligado? Eu achei que... Eu achei que o cara... Era um... Um perfil... Analista. Sei lá. É... Eu não sei nem se essa foto aqui é a foto real dele. E se o nome dele é... Riffel mesmo, tá ligado? É... Nada indica isso aqui. Eu achei muito estranho. E esse cara aqui, ele vem falando coisas da indústria há uns tempos atrás, né? A galera até tava mostrando as coisas que ele vem falando. E... Você percebe que claramente ele é um sonista, né? Ele fica exaltando as coisas aqui relacionadas à Playstation. Eu não tô querendo dizer que ele é fanboy, fanático, nem nada disso. Eu só tô dizendo que ele tem lado, né? Enfim. E aí... Você pode ver, né? Que... Ele fica postando as coisas. E 90% das coisas que ele posta, tá vendo? Que é doidinho pra... Pra... Sony comprar a Square, né? A maioria da galerinha da Sony aí... É... Que é isso. Querendo... Querendo ou não... É... Como diz o outro... Aceitando isso ou não... Eles querem sim. E aí, mano... É de cabo a rabo, tá ligado? Do perfil desse cara... Falando de Playstation... Então... É obviamente... Esse cara vai dizer coisas tendenciosas, né? É... Digamos que... Pro lado do Playstation. Ok. Sem problema nenhum, cara. Para fazer isso. O problema é... A partir do momento que... Você fala uma mentira, né? E é aí que a galera vem pegar no seu pé. Eu sinceramente, mano... Eu fico decepcionado... Com um portal tão gigante como... É... Um portal tão gigante como... O IGN, né? Que se fez ali entre os pioneiros da internet, digamos. Que essa galera aí cresceu justamente... Quando... O YouTube... Ou quando... A... Como que fala? Ou quando a internet se popularizou, né? E aí, mano... Pelo amor de Deus, né? Cara... É... Essa galera cresceu... Exponencialmente... Justamente porque... Eles eram os iniciantes ali, né? Do negócio todo. Enfim, mano... Eu... Eu... Eu simplesmente... Eu fiquei vendo que... É... É... É tipo... Que análise que esse cara possa, tá ligado? É... Ele não... Ele não trabalha com isso, mano. O cara fica mexendo... Ó... Dia 5 de março aqui, ó... E que ele tava... Ele postou aqui um rumor... E tipo assim... Mano... Ele postou um negócio de site, tá ligado? Ai, meu Deus do céu... Son... Existe um rumor de que a Sony está expandindo seu Império Gamer... Com a Take 2, velho... Mano... Ele tirou disso aqui, né? Ele tirou desse site aqui... UK Investing... Deixa eu ver se foi ele que escreveu essa matéria... Vamos ver se tem aqui, ó... É... A matéria não foi nem ele que escreveu... Foi Stock Markets... O que que é isso aqui? Stock Markets... Não... Não é o nome da... Cadê o nome do jornalista que fez a matéria? É isso que eu quero... Não tem... Eu não estou aqui no Google, né? No Google Chrome... Então não dá pra traduzir... Beleza... Não dá pra traduzir a matéria... E... Cadê? Nossa... Que fanfic, mano... Tipo assim, ó... Os caras fizeram uma matéria no site do que ele falou e ele replicou a matéria do site... Nossa, velho, ó... É... Chega à beira o ridículo, tá ligado? Cheira à beira o ridículo... Isso aqui é ridículo demais... Meu Deus do céu... Aí eu tava vendo que esse cara aqui tava falando... Também... Em postagens antigas... Que a Sony ia comprar todo mundo... A Sega... A Capcom... A... Take-Two... Entre outros aí... Falei... Meu Deus do céu, cara... Esse cara vive num mundo do pirulito completamente, velho... Enfim... Vamos terminar de um vídeo aqui... Que eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês... Ó... É sempre assim, ó... Ele afirmou... Que três fontes super confiáveis... Que três fontes? A fonte nunca existe... Tá ligado? Você mete lá... Ah, eu ouvi falar... Pode ser que seja... Talvez... Não sei o quê... Quem sabe um dia... É tudo assim... Três fontes super confiáveis... Tem porra de fonte nenhuma... Tá ligado? Meu Deus do céu... Que vergonha isso aqui, mano... Quem sairia ganhando? A Microsoft com o Call of Duty ou a Sony com o GTA? Então vamos lá... Vendas totais de GTA... A franquia GTA já vendeu 385 milhões de cópias... 70... 170 dela... GTA 5... Ok? Eu nem vou pesquisar aqui... Quanto disso aqui é PC... Tá? E console... Porque se eu tiver que apostar... A venda de PC... É muito maior do que a venda de console... Enfim... E... Call of Duty... Vendeu 400 milhões de cópias... Tá? Isso é uma matéria de 2021... Eu não tô nem considerando... O Call of Duty lançado em 2022... Call of Duty lançado em 2023... Beleza? Não estou considerando isso... Estou considerando números totais... Ok? 400 milhões de cópias... Para Call of Duty... 385 milhões... Para GTA... Então... Respondendo a sua pergunta... Né? A Microsoft... Quem que sairia ganhando? A Microsoft com Call of Duty... Ou a Sony com GTA? Então... A Microsoft sairia ganhando... Beleza, Gene? Eu espero ter ajudado vocês aí... Que nem com essa matéria de vocês aí... A Sony não vai ganhar... A Microsoft ainda vai sair na vantagem... Porque... Se você for considerar... Quem tá lucrando mais com isso aqui... Então... Call of Duty dá mais lucro... Dá mais dinheiro... Porque vende mais... Do que GTA... Né? Então... Eu fico pensando... Precisa disso? Precisa mesmo mentir? Cara... É... Esse é um dos motivos... Pelo qual eu... Parei completamente... Né? De seguir... Mídia... Porque... Mano... É... Você... Eu recomendo... Que vocês... Não absorvam as informações... Que são passadas para vocês... É... Vai lá... Pesquisa... Tá ligado? Procura a fonte da informação... Não é que saiam acreditando em tudo... Que dizem para você... É isso... Beleza? Que... Papelão, mano... Papelão... Eu achei isso aí... Ridículo... Então... É isso... Dentre essa nova pegada do canal... Eu vou estar vindo aqui... É... Tratar de assuntos polêmicos com vocês... Dar minha opinião também... Tamo junto? Então eu vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Um abraço... Fui...